Olá, que todos sejam muito bem-vindos, é um prazer estarmos aqui. Meu nome é Nancy, eu sou professora da graduação e pós-graduação em serviço social da Unesp, Campos de Franca, estou ao lado aqui das minhas amigas e professoras também, que logo vão se apresentar. E o nosso propósito hoje, estarmos aqui, é falar sobre o curso de especialização gestão da assistência estudantil na universidade, promovido pela Unesp. Mas é interessante a gente ver a história disso. Eu, recentemente, fui vice-diretora aqui do campus. E, sendo vice-diretora, tive contato com a COPE, com o professor Mário Sérgio. E o professor Mário Sérgio, logo que eu entrei, disse Nancy, há uma reivindicação das assistentes sociais para nós fazermos um curso de especialização em permanência estudantil, porque elas trabalham muito com a permanência estudantil. E, assim, consultei minhas amigas e elas, então, se prontificaram a estar comigo para estarmos fazendo esse curso. E hoje nós temos o prazer de estar apresentando para vocês esse curso. O curso tem como objetivo oferecer uma formação profissional especializada em nível de pós-graduação, lato senso, para profissionais graduados nas áreas das ciências humanas, sociais, da saúde e outras áreas afins, que atuam na área da permanência estudantil, especialmente assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, visando a formação permanente. O curso propiciará aos profissionais o desenvolvimento de novas competências e atribuições a partir de uma visão interdisciplinar, oportunizando reflexões éticas e profissionais sobre a diversidade humana e as opressões presentes nas relações estabelecidas entre os sujeitos envolvidos na universidade. E, assim, nós tivemos muitos inscritos. Nós até ficamos, assim, emocionadas com a procura que teve o curso. Eu, a professora Eliana e a professora Maria José ficamos, assim, até emocionadas, vamos dizer assim, da procura pelo curso. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos 131 inscritos, alunos e alunas matriculados, que já estão matriculados, sendo da Unesp, da USP, da Unicamp, das universidades federais e também das universidades estaduais. Outro ponto muito importante é que nós estamos contando com professores, assim, muito competentes, né? E que estudam a temática. Professores das diversas unidades universidades da Unasb e também a rica colaboração de professores das universidades estaduais e federais. Entre os estados, podemos citar Alagoas, Rio de Janeiro, Paraíba, São Paulo, Ceará, Paraná, Bahia, Brasília, Pernambuco, Piauí, entre outros, né? Então, para nós, nós estamos sentindo, assim, que é um sucesso a realização desse curso. Passo para minhas amigas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Eu sou a professora Eliana Bolorino Canteiro Martins, coordenadora pedagógica desse curso e vou dar continuidade à fala da professora Nancy para que vocês conheçam um pouco melhor a estrutura do curso. O curso tem carga horária completa de 400 horas, sendo estruturado e dividido em disciplinas através de seis módulos. Os módulos são super importantes e eles facilitam, né? A organização para dar a qualidade que o curso está se propondo. Os módulos são concepção teórica fundante de trabalho, educação, classes e movimentos sociais. O outro módulo é direitos humanos e as opressões a partir da realidade brasileira. Depois, políticas sociais no Brasil, a Universidade Pública e Assistência Estudantil, a gestão do trabalho coletivo na assistência estudantil e também o módulo de pesquisa científica, que é um módulo que vai perpassar o curso para que no final vocês possam fazer um trabalho de conclusão de curso para obter o título de especialista. Essa é a organização e a estrutura deste curso de especialização. Muito obrigada e sejam bem-vindos. Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso curso de especialização em gestão da assistência estudantil aqui, ou seja, na Universidade. E, para finalizar essa apresentação, gostaria de me apresentar. Meu nome é Maria José de Oliveira Lima, sou docente do Departamento de Serviço Social aqui da Unesp de Franca e, atualmente, nessa elaboração, nessa construção, estou aqui auxiliando a Nancy como vice-coordenadora coordenadora desse curso de especialização. Gostaria somente de ressaltar a importância desse curso, que vai trazer uma oportunidade incrível de capacitação, de formação, de profissionais profissionais para atuarem na gestão da política de assistentes estudantil nas universidades. E, como a Nancy já colocou, nós temos a felicidade de receber aqui summitos de discentes estudantes de várias universidades do Brasil de vários estados do Brasil. E também gostaria de destacar que a Unesp é uma universidade de renome nacional e internacional. E ela contempla várias características que facilitam e que pode oferecer um destaque muito importante para esse curso. Porque reúne principalmente docentes de alta competência, de grande conhecimento técnico-científico e que vai contribuir muito para essa formação continuada e qualificada. Então, muito obrigada pela confiança que vocês tiveram para conosco e estão aqui para iniciarem esse curso inovador e que promete muito sucesso. Muito obrigada! Obrigada!